Maaca foi uma das esposas do rei Davi e mãe de Tamar e Absalão, um dos filhos mais polêmicos do rei de Israel, que tentou usurpar o trono do próprio pai. E hoje eu tô aqui pra te contar mais sobre quem foi ela e também o seu povo. Mas antes, eu quero te convidar a já deixar o seu gostei, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Vamos lá! Assim como Mikau, filha do rei Saul, Maaca, antes de se casar com Davi, também era uma mulher da nobreza, mais especificamente uma princesa. Filha de um homem chamado Talmai, rei de Jesur, o casamento entre Maaca e Davi provavelmente surgiu como uma aliança política entre esses dois povos, algo que era muito comum na época. E que Davi, que gostava muito de se casar, deve ter aceito com bastante facilidade. Apesar de Jesur ser um reino pequeno, com certeza tinha muita relevância, já que nunca foi conquistado por Israel. Pelo contrário, houveram até mesmo momentos em que eles, juntos com a Síria, tomaram cidades israelitas. A terra de origem de Maaca volta a aparecer na Bíblia no momento em que Absalão, após tirar a vida do seu meio-irmão Amnon, que havia cometido uma violência contra Tamar, foge para a terra do seu avô. E Absalão fica lá em Jesur durante alguns anos, até que chega o momento em que Joab o traz de volta a Jerusalém. Todo esse desenrolar da história de Absalão levanta questionamentos se Maaca e seu pai permaneceram fiéis a Davi durante a revolta de Absalão, ou aproveitaram justamente esse momento para tentar destruir Israel, o que era o objetivo de muitos povos da época. E apesar da aliança previamente feita entre Israel e Jesur, isso não impediria que eles tivessem objetivos maiores, de quererem então usar isso para finalmente conquistar Israel. Independente se essa teoria barra possibilidade é um fato ou não, a verdade é que isso não se concretiza. Infelizmente, são poucas as informações que nós temos sobre a esposa de Davi, mas, sem dúvidas, todas essas que nós temos são muito relevantes na história do mais importante rei de Israel. E você, já conhecia a história de Maaca? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Você acha que Maaca chegou a se voltar contra Davi durante a revolta do seu filho Absalão, ou permaneceu do lado dele? Deixe aqui nos comentários. Também, se você puder, não esquece de clicar no gostei, se inscrever e ativar o sininho. Muito obrigado, um grande beijo e até a próxima!